Quem inventou a máquina caça-níquel? Sabe aquele jogo de cassino em que você gira as imagens e espera para ver se ganha dinheiro? Essas máquinas são chamadas de caça-níqueles. A primeira máquina caça-níquel foi criada por um homem chamado Charlie Fay em 1887 nos Estados Unidos. Ele fez uma máquina que dava dinheiro para as pessoas quando elas acertavam combinações certas. Nessa máquina as pessoas colocavam uma moeda e puxavam uma alavanca. Havia cinco tipos de desenhos. Cavalos, espadas, diamantes, corações e sinos. As imagens giravam e se elas combinassem três sinos ganhavam o maior prêmio. Por causa disso essa máquina ficou conhecida como Bell que significa sino em inglês. O primeiro hotel de Las Vegas a instalar uma dessas máquinas em seus cassinos foi o Flamengo Helton. O estabelecimento só instalou os caça-níqueles para ocupar as mulheres dos jogadores de cartas. Foi um sucesso tão grande que essas máquinas começaram a ganhar muito dinheiro para os cassinos. Mas sabia que no Brasil essas máquinas são proibidas desde 1941? O presidente Getúlio Vargas fez uma lei que proibiu os jogos de azar incluindo os caça-níqueles. Isso está nas leis do país e até hoje no Brasil não é permitido jogar nessas máquinas. Estilo se emergindo em caminharia ou menos num dia 7cm ou 4cm Tem outro lado ‒irlandos alegre em cima dos gigantes.